E estamos de volta com a ativista Adriana Araújo, do MMDA, Movimento Mineiro dos Direitos Animais. Eu gostaria de começar esse bloco, Adriana, fazendo uma citação que não é tão pequena, mas eu acho interessante para introduzir essa parte. Nós temos o Peter Singer, que talvez seja um dos mais radicais defensores dos animais, não é? Então ele tem esse texto, em Libertação Animal, onde ele diz Nós consideramos os leões e os lobos como selvagens, porque eles matam, mas ou eles matam ou eles morrem de fome. Os humanos matam outros animais por esporte, para satisfazer a sua curiosidade, para embelezar o corpo e para agradar o paladar. Os seres humanos matam, além disso, membros da sua própria espécie, por cupidez e por desejo de poder. Além do mais, os seres humanos não se contentam simplesmente em matar. Além disso, através de toda a história, eles mostraram uma tendência para atormentar e torturar tanto os seus semelhantes humanos como os seus semelhantes animais, antes de fazê-los morrer. Nenhum animal se interessa muito por isso, isto é, pela tortura. É o ser humano que tortura, que tem prazer na tortura. Enfim, essa questão, ela seria infinita, porque já que o animal, ele é submetido ao homem, há várias formas. A criatividade do ser humano é imensa em se tratando de maus-tratos dos animais, não é? Nós que participamos de ONGs ou desses movimentos, nós sabemos. Vamos citar alguns, assim, e vamos aprofundar em dois ou três. Animais em circos, o que mais? Cavalos e carroças, descontrole populacional de cães e gatos e a grande polêmica do momento que a gente denuncia desde 2013, as capivaras no meio urbano, para muito além de Belo Horizonte. Essa é uma realidade nacional, também em decorrência da ação irresponsável da nossa espécie. A destruição dos hábitos, a crescente ameaça de extinção dos predadores naturais, tem provocado a migração crescente das capivaras para o meio urbano em busca da sobrevivência, assim como nós. Antes de a gente aprofundar essa questão das capivaras, eu gostaria de enfocar a questão do transporte de carga pelos cavalos. As pessoas notam, às vezes as pessoas acham até bonito as carrocinhas circulando lá em Poço de Caldas, lá não sei aonde que tem esse tipo de coisa, nas cidades turísticas do interior. Muitas vezes esses cavalos são submetidos a maus tratos e o peso excessivo. Estou falando isso porque a minha ONG libertou, ela conseguiu resgatar uma égua chamada, que nós demos o nome de Hannah, ela estava com o olho esquerdo vazado, provavelmente porque a pessoa cegoa para ele poder melhor montar nela, e com feridas imensas que atingiam a ossatura, então ela fez três cirurgias. Mas graças a Deus, hoje a Ana vive num sítio feliz da vida, linda e maravilhosa. O animal que nós recebemos, estropiado, sem dignidade, corroído pela maldade humana, hoje é um animal belo, lindo, tranquilo e vive então nesse sítio que nos amparou também nisso. Outra questão que você fala é o manejo, né? Cães e gatos, a superpopulação no meio urbano. Como que é isso? Manejo, o que você reage a dizer com isso? A gente sempre lembra, a gente vai nas origens, os animais foram domesticados pela nossa espécie, em especial de uma forma mais concentrada, cães e gatos. E são espécies que procriam com uma rapidez muito grande e geram várias crias, ok? Bom, diante disso, há que se ter uma intervenção humana positiva, interrompendo essa reprodução de forma ética e jamais, nunca mais, melhor dizendo, como até poucos anos atrás as grandes capitais brasileiras faziam. Por meio das bárbaras carrocinhas, capturavam os animais e os matavam em câmaras de gás. E em Belo Horizonte isso também aconteceu. É bom lembrar, né? Porque existiam essas câmaras de gás que os animais levavam 3, 4, 5 minutos para morrer e elas terminaram por quê? Pela pressão popular, pela pressão popular, pressão dos ativistas. Então, as coisas mudam, as coisas se transformam. Então, vamos agora voltar para a questão das capivaras, que é o assunto, digamos, que está preocupando, inclusive, as pessoas. A gente tem que considerar que houve, aparentemente, uma pessoa contaminada, um menino que morreu pela febre maculosa. Então, as pessoas estão preocupadas com a presença delas. O que você, como ativista, tem a dizer diante disso? Como lidar com esses dois interesses? Sim, desde 2013, repito, quando a gente abraçou esse desafio, nós de imediato percebemos que era bem mais amplo e para muito além da questão das capivaras. Envolve o complexo da Lagoa da Pampulha, envolve vários hospedeiros de diversas espécies e envolve a saúde humana. A febre maculosa tão temida. E aí fomos à academia, buscamos primeiramente a UFMG, depois a Exal, que é a Universidade do Paraná e a Universidade de Viçosa. São profissionais dessas quatro academias que nos dão sustentação técnica. Diga-se de passagem que Curitiba tem uma convivência ótima com as capivaras. É até quase que o símbolo da cidade, né? Quase não. Oficialmente, capivara é oficialmente a mascote de Curitiba, a capital nacional da sustentabilidade. Então, a pergunta que fica no ar. Qual o problema? Por que que lá a Prefeitura as exalta, estimula a população a estar com essas capivaras de forma responsável e aqui elas são tão perseguidas e condenadas pela Prefeitura? Eu falo pela Prefeitura de forma pontual. Por quê? Quando abraçamos esse desafio em junho de 2013, ao sabermos que a Prefeitura tinha tomado a decisão de retirar todas as animais desse ambiente criado por nós, nós fomos ouvir todos os especialistas e os órgãos afins. E contamos atualmente com o apoio, né? Trabalhamos em parceria muito próxima com o IBAMA, com o Ministério Público, a Promotoria de Saúde, de Meio Ambiente, o Ministério Público Federal e até o Juiz da 20ª Vara. Todos caminhamos do mesmo lado. E acadêmicos, os maiores do Brasil, defendemos que as capivaras precisam ser respeitadas por elas, pelo simples fato de existirem, de terem vida, por serem animais da nossa fauna silvestre protegida por lei federal. E também, vamos falar agora num tom antropocêntrico, porque elas servem como sentinelas. Elas são animais considerados barreiras de proteção. Uma vez que o carrapato estrela é um ser que naturalmente vive na região de Belo Horizonte. E para muito além de hospedar a capivara, ele hospeda em grande parte outros animais. Cavalos, bois, cães, sapos, aves, gambás também. E lembrando que na orla da Lagoa da Pampulha, transitam em média 250 carroceiros, existem várias áreas hípicas e que eu vi, me informaram e eu fui ver, conferi de perto, tem dois lotes usados como pasto para boi. Agora, nós precisamos agir com responsabilidade para não alardear a população. Mas fazer o que então, Adriana? Porque do jeito que está, não pode ficar daquela maneira. Como que seria a solução, então? A solução que tem como grande referência no Brasil, inclusive reconhecida pela USP, pelas prefeituras de Campinas, de Ribeirão Preto, onde as capivaras são uma realidade também, é implementar o manejo populacional ético das capivaras. O que vem a ser isso? É esterilizar esses animais por meio da ligadura de tuba e da vasectomização para que esses animais gregários e territorialistas parem de procriar. E numa quantidade fixa, que é a partir disso, desse procedimento cirúrgico, nós teremos um monitoramento, isso será facilitado, e esses animais serão submetidos periodicamente a carrapaticidas, de forma responsavelmente aplicada, para que não haja mortandade de peixes, para que se não polua mais ainda as águas da lagoa tão comprometidas, e que a população, em primeiro lugar, acima de tudo, seja conscientizada, não só quanto ao respeito a esse animal, quando estiver transitando na orla, porque nós temos graves casos que chegaram até nós, de capivaras que foram, capivara que foi baleada, preem, na orla da lagoa, com 11 tiros, animais esfaqueados, mas também que essa população humana saiba como proceder quando encontrar um carrapato em seu corpo. Ela deverá imediatamente se dirigir a um posto de saúde, a um hospital e informar esse fato. Mas elas ficariam restritas a um certo trecho da lagoa, nessa proposta sua? Não, não. Esses animais deverão ser constantemente monitorados e sob revisões sistemáticas, periódicas, uma vez que se trata de seres vivos, participando de um ecossistema que passa por mudanças. E há de se estimular esses animais a se alimentarem em certos lugares mais distantes do ser humano e mais distantes também dos famosos e tão belos Jardins Burlemaques, que compõem o complexo da Lagoa da Pampulha, do Patrimônio, recentemente intitulado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E só lembrar, que não vamos falar sobre isso, mas só lembrar que o grande protetor da Pampulha é São Francisco de Assis, que é o grande mentor, guardião daquele espaço. O Burle Marx também tinha falas muito interessantes sobre os animais. Mas, enfim, vamos fazer um pequeno intervalo novamente e nós voltamos daqui a pouco já com o tema da Plataforma dos Direitos Animais. Uma plataforma apartidária com vistas a orientar as pessoas a votarem em candidatos que realmente se preocupam com os animais. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto